Quero mandar um feliz aniversário para o meu amigo, meu irmão, o governador Reinaldo Azambuja. Meus respeitos pelo trabalho que você tem feito aqui no estado de Mato Grosso do Sul, pela nova forma de governar, colocando o municipalismo em primeiro lugar, a gente atendendo a todos os municípios do estado. Cada lugar desse estado tem uma ação governamental do nosso governador Reinaldo Azambuja. Deus te abençoe, abençoe você, a sua família e abençoe o estado de Mato Grosso do Sul. Continue te iluminando para você tomar medidas que sejam duras momentaneamente, mas que venham o progresso e desenvolvimento do nosso estado. Nós só estamos em pé no estado, nós só estamos em dia com os nossos pagamentos, com os nossos fornecedores, com os nossos servidores públicos, porque você é um grande administrador. Mato Grosso do Sul te deseja um feliz aniversário e o Paulo Corrêa, teu amigo também. Um grande abraço, meu irmão.